Chegou uma hora em que uma geração que leu muito começou também a produzir. A gente tem muitos fatores que levaram a isso, principalmente Harry Potter, que causou um boom novamente de atenção para um mundo de fantasia, que formou tantos leitores, e essa geração também não se contenta só em ler. Essa geração tem ideias, brasileiro gosta de dar ideia. A gente tem uma geração inteira pensando dessa maneira, com esse imaginário possível também. Porque não só fechado na literatura que fala sobre o cotidiano, que fala sobre relacionamentos, que fala sobre traição, a dor do bloqueio criativo e tal. Essa geração já cresceu com a possibilidade do fantástico ao seu lado. Então, eles também escrevem já com a fantasia em mente. E essa geração também faz parte. Então, sendo por Harry Potter, sendo por Senhor dos Anéis, que teve o seu revival também com os filmes no início dos anos 2000, eu acho que agora é o momento de a gente começar a colher essas belas produções. Então, tem muita gente pensando na fantasia na hora de escrever. E não só na fantasia padrão, o herói que sai da sua vila e enfrenta, vai para até um reino. Não, a fantasia entra no cotidiano também. Porque escrever o fantástico não é escrever só sobre uma forma. Sobre uma fórmula, no caso. Então, tem as pessoas que estão escrevendo fantasia com o Brasil em mente também. Que é diferente a gente escrever fantasia aqui, escrever fantasia em Londres. E a gente pode consumir tudo isso. A gente pode consumir sim, porque a gente escolheu ler. É uma forma da gente consumir. A gente consome com os olhos, a gente consome com a mente. E a gente está agora também pensando em produzir com o Brasil em mente. Então, escritores que usam. Nisso eu me incluo, porque a minha primeira série de livros foi o Legado Folclórico, que é uma fantasia urbana, mas com os mitos e lendas do nosso folclore reimaginados para a atualidade. Mas tem gente que está escrevendo com o Brasil, com a história do Brasil de colonização e das mazelas da colonização, passando pelos 500 anos seguintes. E como tem gente imaginando o Brasil futuro, tendo em base o nosso presente conturbado. Então, eu acho que essa é a grande diferença da cena atual. Eu acho que o Fantástico tem a vantagem de ser uma... Em alguns aspectos as pessoas vão dizer que o Fantástico é escapista. Eu não acho que ele seja escapista. O Fantástico, a nossa única relação, por exemplo, com o universo e passado, sei lá, milhares de anos no futuro, é o quê? É a preocupação humana que a gente tem hoje. São os temas, sempre vão ser os temas de amor, amizade, guerra, choque de culturas, identidade, alteridade. Na verdade, relação entre identidade e alteridade é o que mais motiva qualquer coisa na sociedade. E a literatura fantástica geralmente se concentra nisso. A questão é que ela usa uma roupagem muito mais interessante para algumas pessoas lerem. Porque algumas pessoas, elas simplesmente lêem aquilo e vão ler, por exemplo, uma obra do cotidiano. E as obras que trabalham com o cotidiano contemporâneo, elas têm muitas vantagens. Elas têm muitas formas de interessar. Só que, ao mesmo tempo, existe uma normatização do que é arte, que essas obras, às vezes, compram, que torna elas um pouco limitadas, apesar delas serem as obras mais artísticas, assim, consideradas pela crítica. O Fantástico, as pessoas acusam o Fantástico de seguir fórmulas, Mas esse é um mal fantástico, um fantástico muito antigo. Porque o Fantástico atual, o que ele faz é repensar fórmulas e repensar processos de criação. E repensar, geralmente, parte de uma pergunta. O que aconteceria se... E daí, se a água acabasse, o que aconteceria se existisse uma vida baseada, não em carbono, mas baseada em enxofre? O que aconteceria se as pessoas de outros planetas viessem e a gente não conseguisse se comunicar? Então, você tem grandes perguntas que requerem respostas, às vezes, muito... Que parecem grandes, mas, na verdade, a gente consegue olhar para esse tipo de pergunta e responder com o que a gente tem. E é por isso que o Fantástico interessa, porque existe um relacionamento. Você tem aquele pacto com o leitor de que ele fala, ok, que eles chamam de pacto de suspensão da descrença, né? Ok, eu sei que bruxas não existem, mas e se elas existissem? Como que ia ser? E daí, você parte disso, mas você sempre vai explorar a parte humana. Eu lembro que logo que saiu a série do The Walking Dead, o pessoal, de cara... E eu dou um exemplo que é bem conhecido para as pessoas terem essa referência. De cara, quando você pensa em The Walking Dead, você pensa zumbis, legal. Mas, quando a gente assiste o seriado, pelo menos eu só vi a primeira temporada, mas fica muito claro que o menor dos problemas das pessoas ali são zumbis, não é? Então, a literatura fantástica, para mim, ela tem essa extrema vantagem de falar de problemas humanos com uma roupagem atraente e com formas outras de pensar. Porque quando a gente se atém muito ao cotidiano, a gente explora menos. Eu acho essa forma de... Não, não, mas e se a gente fizesse tudo diferente? E se fosse outra coisa? E não o que tem agora? E eu acho que essa é a parte mais interessante. Eu acho que essa é a possibilidade da arte em si, né? Desde que começaram a tentar reproduzir a nossa figura na parede de uma caverna, a gente está aberto a fazer, a responder qualquer coisa, até se a gente não sabe, se a gente não entendeu a questão direito ainda, né? A gente, a arte nos possibilita isso e nos habilita para isso também. Seja lá qual for a resposta, é a visão do artista. Eu acho que a fantasia, ela pode brincar mais com essa parte do... Tá, mas qual é a pergunta? Já em como já brincaram, né? O guia do Mochilho das Galáxias, ele cresceu em volta de uma grande pergunta, né? Qual a resposta para a vida, para o universo e tudo mais é 42, mas a gente não entendeu a pergunta direito ainda. Então, e aí, pegando o Douglas Adams e aí outros, eu acho que são bem mais... Bem... Literatura de um jeito bem primo ali dele, assim, que é o Terry Pratchett também. São autores que eles conseguem muito bem brincar com várias camadas, tanto do humor quanto a da fantasia, da ficção científica, no caso do Pratchett e o Adams, mas ao mesmo tempo não abandonar essa coisa da resposta para as inquietações, porque eles fazem. A arte deles está ali no meio, respondendo perguntas e criando outras questões também de um jeito engraçado e sem abandonar a fantasia e a ficção científica. Sobre isso, eu só queria fazer um comentário. O Neil Gaiman, outro dia, num evento, ele falou uma coisa brilhante. Ele falou que perguntavam para ele como que ele e especialmente o Terry Pratchett conseguia ser engraçado e tratar temas tão sérios. E daí ele fala, as pessoas acham que o contrário de engraçado é sério, mas o contrário de engraçado, na verdade, é não engraçado, porque você pode fazer humor e falar de coisas sérias. Eu achei essa formulação, assim, brilhante para responder essa pergunta. Eu gosto do que está acontecendo ultimamente, essas barreiras, como você disse, estão caindo. A gente vê refletido, por exemplo, em ambientes que são bem empoeirados, que nem academia, né? A academia, no caso, Oscar, a academia de Hollywood, que é um ambiente que a gente sabe que tem, assim, aquilo não valida nada, não é uma forma de validar a arte, não é uma forma de dizer o que é bom ou o que é ruim, mas a gente vê um filme que nem a forma da água, que é totalmente insólito e completamente fantástico, concorrendo do lado de filmes que estão ali se propondo a ser o que a academia sempre foi. E legal também, também gosto desses filmes, eu assisto qualquer coisa. O que estiver passando no cinema, em qualquer circuito, a gente está lá, né? Mas eu acho que o leitor também está ganhando uma noção, com essas discussões sempre abertas e com toda essa efervescência, de que, assim, cara, eu vou ler o que eu quiser. Se eu quiser ler agora um Ishiguro, depois ler um Saramago, e depois eu vou ler Tolkien, e depois eu vou ler Cordel, e assim, ninguém está dizendo o que é válido, o que não é. Não, agora você está dando tempo da literatura de verdade, agora você está parando o Salinger para ler um Gaiman, agora você está parando, você vai ler o Percy Jackson. Sim, o leitor está ganhando a consciência de que ele lê o que ele quer. As coisas estão aí, as prateleiras são enormes, e a gente não tem um limite nem nada disso. E aí está entrando, acho que, em circuitos que antes eram mais fechados, o Fantástico vai invadindo, né? Eu acho que é o caso das narrativas do Ishiguro chegando, que transitam ali no pessoal da... que já se denominou um dia com esse tema alta literatura, enfim. O Ishiguro, ele passa bem ali pelo meio, não importa o que ele diga, o que ele é ou não, a narrativa dele é fantástica, o livro é, depois que a pessoa escreve, é muito do que o leitor vê, e eu vejo muito do Fantástico ali no Gigante Enterrado, por exemplo. Mas é isso, eu acho que as coisas estão... as barreiras estão ficando mais finas, né? E com isso, coisas que antes eram separadas, que nem água e óleo, elas estão se misturando de um jeito mais interessante. Eu ia só fazer um comentário, né? Que nesse sentido, assim, tem pessoas que têm grupos, editoras, que não consomem a literatura fantástica, mas que têm aberto o olhar para isso, por exemplo, são os leitores do China MF, não sei se vocês conhecem. Meu ídolo! Que é o cara que aqui no Brasil, por exemplo, o cara faz literatura da ficção científica, e aqui no Brasil publicado por um livro da política, né? E para tu ver como é que as coisas estão ali. O China, eu acabei de ler um livro dele essa semana, e eu sou apaixonada pelo trabalho dele. E era um exemplo que eu ia falar. É um autor... É que é um exemplo gringo. Eu preferia poder falar, assim, pensar de cabeça em vários brasileiros, mas o China, como eu acabei de ler, está muito fresco na memória. É um livro inteiro que a problemática é baseada no conflito linguístico entre duas espécies, que uma não tem a capacidade física, não é o Embassy Town. Eu acabei de ler essa semana. Ah, tá, tá. Não, e no final, a resolução do caso, porque o clímax do Mievel, assim, você tem como, em geral, literatura fantástica, um grande confronto e tal, mas o clímax da história não é o grande confronto. É uma personagem cuja língua permitia só uma lógica, ela consegue entender a lógica da outra língua. E isso permite a comunicação, isso evita uma guerra que teria proporções imensas. E, assim, isso não é spoiler, porque, tipo, o como não importa, o que não importa, importa o como no Mievel. E esse importar o como é uma característica de alta literatura. Porque o quê? O que é o quê? Eu quero chegar e jogar um anel dentro do vulcão. Tá, legal, mas como? Como que isso vai acontecer? Esse que é o que importa. Mievel, pra mim, é o melhor exemplo disso que a gente tem na contemporaneidade. Ele transita entre o teórico ali, ele vai e lança o outubro lá, sobre a Revolução Russa, e você vê como a escrita de ficção ajudou a deixar o texto acadêmico dele tão incrível e como ele traz todo o saber dele através das narrativas de ficção dele, que são... Eu sou muito fã e eu acho ele uma representação máxima do que aconteceu com a fantasia atualmente. Ele é importante como qualquer outra literatura e aí é que está também a grande força dele. Ele é importante como qualquer outra literatura. Ele não é menos, ele não é mais. Ele é, mas o fato dele estar sendo falado agora já abre uma possibilidade, eu acho que, imensa. A gente cria novos leitores. O Fantástico, ele está muito preocupado também em criar... O Fantástico, se a gente for dividir ali para o Faixa dos Itários também, ele está muito preocupado em formar leitores. E tem muita gente que acha que não, as pessoas já querem pegar o leitor maduro para entender a complexidade da obra dela. Não, e o Fantástico está ali com a literatura infantil juvenil, com o jovem adulto, ele está sempre pensando também em como trazer gente para a leitura e aí as pessoas não vão abandonar. E a pessoa, quando se escreve uma leitura sem preconceito, você cria leitores sem preconceito. E eles vão transitar também entre outras obras, eles não vão ficar só no Fantástico, eles vão ter todo o discernimento também de falar, não, agora eu vou ler o livro desse cara aqui, que é Realistão. Estou colocando outras aspas aqui também, mas ele vai e volta, porque é isso, quando você escreve sem elitismo, sem barreiras, você cria um autor também que não tem todo esse ranço, que às vezes muito autor tem que aprender a tirar isso, então eles têm que aprender muito com os leitores deles também, às vezes. Eu comecei lendo, eu lia bastante literatura policial quando eu era criança e eu gostava muito. Nossa, eu li bastante Agatha Christie, bastante Conan Doyle, o Sherlock Holmes, principalmente. E daí eu conheci Harry Potter e foi a partir daí que eu comecei a gostar de Fantástico, acho que como todo mundo da minha geração que gosta de Fantástico. E o que eu senti depois que eu fui ler outras obras, Fantásticas ou não, é que as coisas que cada tipo de autor observam e coisas que se ressaltam em cada obra, às vezes ficam mais ou menos evidenciadas dependendo do modo como você escolhe. Narra-á e do modo, tipo, se você põe Fantástico ou não. O Fantástico tem a vantagem, às vezes, de tratar de temas muito pesados de uma forma que parece mais leve quando você está lendo. E eu acho que isso acontece na literatura infantil, mas também na literatura adulta. O livro do Felipe, o Ardem Vermelha, Filhos da Degradação, que é o adulto dele, também pode ser lido por crianças, não tem... Mas, assim, ele fala de luta de classes, de certa forma, bom, não de certa forma, mas porque você tem pessoas que vivem em assentamentos, que são favelas. É um livro que só poderia ter sido escrito num contexto brasileiro, certo? Da forma como a gente entende. e ele fala de um grupo religioso que está usando a religião para cegar o povo e para obrigar o povo a obedecer. E esse grupo religioso está associado a um grupo violento. Isso não é Brasil Contemporâneo, sabe? Então, é claro que é Brasil Contemporâneo, eu sei, eu sou amiga do Felipe, mas, assim, você lendo a obra, você consegue entender que aquilo é Brasil Contemporâneo, só que ele está botando um personagem que faz le parkour nos telhados e que está vendo a coisa acontecer. E ele está vendo uma revolução começar a partir do momento em que as mentiras do governo ficam evidentes. E isso é um tema que poderia ser trabalhado de uma forma extremamente pesada e que essa literatura teria seu valor também, só que por que não tratar esse tema de uma forma que... É muito legal ler parkour, gente. Eu adoro, eu sempre quis fazer aquilo. Só que, então, me faz ler mais rápido, me faz pensar sobre a questão mais rápido do que se eu ler uma matéria de uma lauda no jornal. E é um livro de, sei lá, 400, 500 páginas. É um livro imenso, sabe? Então, assim, e as pessoas, especialmente os leitores mais jovens, os leitores menos experientes, quando eles pegam um livro desses, eles ficam com vontade demais. E eu acho que a vontade demais é uma coisa que o fantástico é soberano para criar a vontade demais. Eu acho que a literatura é policial também um pouco. Eu acho que toda essa a literatura, desculpa, eu acho que para pontuar o que até você disse, assim, a gente vê por quanto tempo a gente viveu no Brasil com absurdos acontecendo em volta, mas hoje essa narrativa do absurdo a pessoa jovem ela encontra paralelo quando ela fala isso parece Black Mirror, isso parece House of Cards, isso parece Game of Thrones, aquela parte da traição, porque as pessoas vão encontrando paralelos. E antes passava batido, porque as pessoas falavam cara, só no Brasil acontece isso, deve ser muito normal. E hoje com essas narrativas de absurdo, de espionagem, as pessoas vêm encontrando paralelos e por bem ou por mal, às vezes criando as teorias da conspiração malucas, as pessoas encontram na ficção âncoras para poder vasculhar a realidade delas. e para ilustrar e para discutir melhor e às vezes é engraçado porque, por exemplo, isso acontece muito com Harry Potter que tem um fandom muito apaixonado, mas com outros fandoms também que a pessoa começa a fazer analogias para explicar o que está acontecendo através da imagem que a ficção forneceu. Às vezes forçam a barra, mas assim, estimula a discussão em públicos que não eram alienados, mas em que as pessoas forçavam a alienação, sabe? E essa discussão está sendo constantemente estimulada. E literaturas populares que são mesmo, vendem pra caramba, esse tipo de literatura eles têm essa vantagem de conseguir conversar com mais gente. E o que algumas pessoas consideram, usam isso, eu acho uma postura extremamente elitista, mas as pessoas usam isso para diminuir esse tipo de literatura, para mim, é a vantagem dela, é o que ela faz de melhor, é o que possibilita que haja leitores. Ok, então. Eu agradeço vocês, foi muito legal conversar com vocês, agradecer com vocês, agradecer o trabalho de vocês, o pensamento de vocês. Obrigada. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. E aí, Tchau, tchau.